Não... AI CARAILHO! CARAILHO! AI CARAILHO! AI CARAILHO! CARAILHO! AI CARAILHO! A-A-A-A-A-A AI CARAILHO! HA HA! P-P-P-P-P-P-T-A! AAAAAA! O-O-O SÓ DISGRAÇA! O-O Eu quero dormir! Eu quero dormir! Eu quero dormir! O-O O-O SÉ DISGRAÇA! É ISSO MESMO O que você vai fazer com esses 5 reais aí? Não sei... Alimento! Vou se lembrar... Faz tempo... O 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